Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo para vocês uma dica imperdível de hospedagem em um dos melhores hotéis da Serra de São Bento. Vem comigo que hoje vocês vão conhecer o Villas da Serra. Localizado em um dos pouquíssimos lugares friozinhos aqui do Rio Grande do Norte, o Villas da Serra, além de fazer parte do roteiro de charme, é um dos hotéis mais bem avaliados de São Bento. Quer saber porquê? Vem comigo que você vai descobrir. Antes de mais nada, eu quero mostrar as acomodações para vocês. Então vem comigo conhecer o carto do Villas da Serra. Ao entrar, a primeira coisa que eu reparei foi o quanto esses chalés são espaçosos e eu já fiquei apaixonada. As coisas que eu faço questão de reparar toda vez que eu vou me hospedar é no banheiro, gente. Eu tenho extrema agonia de banheiros pequenos. Mas esse banheiro, nossa, nota 10. Além de muito espaçoso, lindo, super bem decorado, todo pensado para agradar os clientes nos mínimos detalhes. Esse banheiro, para mim, ganhou nota 10. Mais legais que eu já me hospedei. Eu amei. A decoração rústico chique dá aquela sensação de fazenda. É uma decoração muito aconchegante, porém simples, o que deixa a gente mais ainda próximo de uma fazenda. Além de tudo, a cama king size foi extremamente confortável. O quarto tem frigobar, televisão, ar-condicionado e etc. Mas eu acho que a melhor coisa desse quarto, gente, é a varanda. A varanda é simplesmente perfeita. Eu nunca vi uma varanda igual a essa. É uma varanda com vista panorâmica e o chão é de vidro. Assim, você consegue ter uma imersão total na natureza exuberantíssima que cerca o hotel Vilas da Serra. A sensação é de que você está flutuando sobre as rochas, gente. É simplesmente indescritível. Eu acho que é uma das varandas mais lindas, com uma das vistas mais arrebatadoras que eu já vi. Então, pra isso, sim, esse quarto já é perfeito pra mim. Uma das coisas mais legais do hotel é a quantidade de atividades variadas que você pode estar fazendo. Além de quadras para a prática de tênis e futsal, tem uma área para praticar atividade física. E, além disso, uma piscina semiolímpica maravilhosa numa área muito linda com uma vista incrível pra serra, gente, marca o ponto alto do hotel. É perfeita pra quem chega de viagem, tá morrendo de calor e tá louco pra se refrescar. Além de tudo, gente, com essa vista incrível, nossa, não tem como ser melhor, não é mesmo? Outra atividade que você não pode deixar de conhecer é o piquenique ao pôr do sol. Você encomenda uma cesta de piquenique e os guias levam você pra um local simplesmente incrível, gente, onde você pode estar fazendo piquenique no alto da serra, olhando o pôr do sol mais lindo que você vai ver na sua vida. A cesta de piquenique, gente, é muito bem sortida. E você ainda pode optar pela opção com um champanhe. E vem o champanhe e duas taças, tornando o piquenique, além de muito lindo, muito mais romântico. A de, gente, ganha o selo de atividade imperdível pra fazer no hotel Vilas da Serra. Se você for, não deixa de fazer o piquenique, gente. Sério, vocês vão amar. É simplesmente surreal. Pra quem ama atividades ao ar livre, assim como eu, dentro do hotel funciona um Aras, onde você tá podendo contratar um guia que vai levar você para um passeio de cavalo, gente, muito legal. Vou deixar, inclusive, o link do guia aqui embaixo na descrição, gente. O passeio é muito bacana e ele vai estar levando vocês em vários locais bacanas ao redor da pousada. Entre eles a Pedra do Sapo, a Pedra dos Milagres. Gente, vale muito a pena. Sério mesmo. Assim como eu, não consegue viajar sem pensar em gastronomia, então vamos falar da gastronomia do Vilas da Serra, gente. Vamos começar pelo café da manhã. Eu amei o café da manhã deles, pra mim foi nota 10. Grande variedade de produtos, tudo muito fresco, muito gostoso, ainda fora as opções que você pode pedir. Todos os funcionários são muito solícitos, então se você quiser alguma coisa a mais no café da manhã, é só falar com eles que eles super rápido preparam pra você e tudo foi muito, muito, muito delicioso. Pra mim esse café da manhã deles foi nota 10. Mas você ainda também pode ter a opção de ao invés de ir no buffet, pedir o café da manhã no quarto. E pra gente foi essencial porque a gente foi logo antes do começo da pandemia. Então foi muito bacana tomar o café da manhã no quarto. Primeiro porque foi mais seguro e segundo, gente, porque essa vista de tirar o fôlego pra tomar café da manhã e começar o dia, gente. Eu, sinceramente, nunca vi nada mais legal. Na pousada também funciona um restaurante aberto a público para os almoços. E para jantar, gente, vocês não podem deixar de conhecer o restaurante que fica na Pedra do Sábado, que fica embaixo dessa pedra enorme. Gente, é muito bacana, tem música ao vivo, vale muito a pena e ele já tem reserva para os hóspedes do hotel. Fiquem ligados que lá só abre ao sábado. E pra encerrar esse dia com chave de ouro é só você chegar no quarto e se deparar com essa varanda belíssima. Porque se ela é bonita durante o dia, gente, a noite ela é surreal. Não tem outro lugar que eu fui que eu tenha visto uma varanda tão bacana quanto essa. Vale muito a pena. Minha resenha, o hotel Vilas da Serra é um hotel nota 10. Eu fiquei apaixonada por lá, tô querendo muito voltar. Além de tudo, atendimento maravilhoso, o hotel muito limpo, tudo muito bacana, todo mundo muito solícito, muita natureza. Nossa gente, foi um dos melhores hotéis que eu já me hospedei, vale muito a pena. Então se você vai pra São Bento, não deixe de se hospedar no hotel Vilas da Serra, vocês vão amar. É isso galera, o meu resenha fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você já visitou o hotel Vilas da Serra, deixa aqui nos comentários o que você achou. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!